Pode cortar, Geraldo. Eu não sei cortar. Mas só baixar a faca ali, rapaz. Aperta o PTT, Geraldo. Show de bola. Vai de novo. É um orgulhoso ter recebido os amigos. Está sendo. É uma surpresa. Está sendo. E? Agradecer, apesar de... A esposa que pagou tudo aqui. E os mais bochudos daquelas garbosas. Muito obrigado. Obrigada. E 2017. É verdade. 2017 é melhor para todos nós. Por ter oferecido a casa, mas é um duro. Mas o assador veio, trouxe tudo. Muito obrigada. O importante é que o assador veio. O resto é rolaje. Vamos parar que quem vai chorar sou eu agora. Alô, seu João. Nós queria agradecer o senhor. Bah. Por ter ido lá no nosso cunhado César. E agradecer o César também. Por ter nos proporcionado essa carne de porco maravilhosa nesse primeiro de ano. De fundamento. De fundamento. De fundamento. Obrigado para o César. Boa sorte em 2017. Saúde. Saúde. Muita saúde. É isso aí. Saúde. Porque o resto... Bem no vácuo. Com certeza. Beleza, não adianta nós dedicarmos para você. Vocês não têm. Compreende? Não é querer falar mal, né? Mas é a realidade, compadre. Capite. Então nós agradecer a carne de porco. Essa carne vem lá do César. Essa carne vem do céu, cara. Olha. E o seu João. E o seu João que foi o que matou o porco, o carniô e coisiloso, né? Show de bola, né, seu João? Maravilha. Um abraço para a dona Neide também. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Obrigado, hein? Beijo a todos. Aêêêêêêêêêêêêê. Bendita lamina na minha impéria paredes. As febres docas e febres que o encheu o silêncio do lugar. Você vai na badada de Espanha. Por você, eu, meu adversário preso Vou partir a gemela azul da solidão Me buscar a lomba, me arrastar até o mar Me buscar a lomba, me arrastar até o mar Me buscar a lomba, me arrastar até o mar Por você, eu, meu adversário preso Me buscar a lomba, me arrastar até o mar Pois nem cheguei Me buscar a lomba, me arrastar até o mar Me buscar a lomba, me arrastar até o mar Me buscar a lomba, me arrastar até o mar Me buscar a lomba, me arrastar até o mar Me buscar a lomba, me arrastar Me buscar a lomba, me arrastar até o mar Me buscar a lomba, me arrastar até o mar Não sei se deixa a pessoa cega Acaba mais Malho, aqui é os campos de cima da serra Elevação Elevação 920 metros Terminando de subir A temperatura baixou de 38 para 28 É, baixou de 38 para 28 É isso aí Vai saber Tem que segurar, porque ele não sabe quando está filmando, quando está gravando Estou aqui Tem que segurar, porque ele não sabe quando está gravando Obrigado Tem que segurar, porque ele não sabe quando está gravando Obrigado.